Só um instantinho, por louco, só um instantinho. Rapaz, vai, torça por mim, pô, os caras querem que eu morro aqui. Todo mundo dizendo, mata o azul, mata a criatura. Porra, bicho, você não gosta de mim não, vai, peraí, pô, já ganhei, já fui crucificado. Mal começou, né, mal começou, tem que matar o cara. Pau da paja, meu, eu tô com o Maxi lá quebrado. Continua aí. Eu tô quase, bicho, eu tô quase assim, pô, quando os caras vão falar comigo tem que ser assim, véi.